Música Oi Fumazaná, tudo bom com vocês? Não! Gente, estão passadas com o meu turbante? Veio lá da Índia, querida. Direto aqui pra eu fazer a previsão do mês de outubro pro Seixcubá. Que vocês têm que saber o que tem a guarda, né? Vocês não podem começar o mês que nem uma vaca cega correndo na descida. Eu preciso ajudar o Seixcubá a abrir seus caminhos. Esse horóscopo é baseado no horóscopo do João Bidu. Quem lia a revistinha do João Bidu antigamente tá no grupo de risco, viu? Mas antes de começar, eu espero que vocês já estejam inscritos no canal, fubá do céu. Não façam fazer acontecer alguma coisa na sua vida. Não, mentira, gente do céu. Mas se inscreva, eu quero todo mundo inscrito aqui, fubá. Não faça feiura pra mim. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esse signo pra mais gente. Porque vai que as pessoas tá tudo com a vida trancada, né? Esse homem vem aqui e já... Ai, deu até tosse. Já vai acontecer alguma coisa. E aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, fubá. Mas se não avisar, vocês sabem, né? Venha, venha. Vamos lá, Ares. Esse período de outono favorece o negócio imobiliário, compra, venda, mudança, trabalho. Ou seja, você tá correndo o risco de ser despejada, né, querida? Já prenda seu gato porque ele é o primeiro que some no dia da mudança. Falando em mudança, pouca mudança no coração. Ou seja, você vai continuar a mesma ruindade de sempre. Se possível, evite falar de dinheiro. Resumindo, ninguém precisa saber que você é pobre, né? Pra que falar sobre a coisa que você não tem? É verdade. Touro. Outubro, o mês do escorpião, seu rival astrológico. Deve ser o signo da sua inimiga, né, querido? Já amarra o nome do ego na boca do sapo que eu faço isso com todo mundo que dá dislike. Não, mentira, gente. Mas, né, quem sabe? Voltando aqui. Os relacionamentos representam uma base na qual você pode se apoiar para seguir em frente. Ou seja, você vai achar um homem rico pra você se apoiar e viver linda e fina, né, querida? E ui, que delícia! Mas se você for homem, você vai achar um homem rico também porque é o que tá disponível no mercado hoje em dia. Que mulheres ricas é só na band. É o que tem pra hoje. Combinar fisioterapia e relaxamento pode trazer um grande alívio. Ou seja, até o signo já sabe que você tá no grupo de risco, né, meu amor? Você tá cheio de dor na junta, cheio de dor no joelho, agachou, levantou, começou a gemer. Pode entregar pra Deus. Aí é só ladeira abaixo. Se sente mal? Gêmeos. Você tem que lidar com situações, humores e o inesperado. Ou seja, cuidado pra não mijar na calça. Você pode estar assistindo os vídeos do canal ou sentada no vaso. Ou você pode estar usando uma calça prática também, que é pra não passar café na calcinha. Quem lembra da calça prática já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Segure seu orçamento também, sendo extremamente vigilante para não excedê-lo. Resumindo, pare de fazer conta na loja, que você sabe que você não vai conseguir pagar. Desentendimentos podem atrasar seu desenvolvimento. Resumindo, você vai bater boca com a sua vizinha barraqueira. Eu, se fosse você, eu já grudava na goela dela antes que ela começasse a falar, fuma. Me processa! Câncer. A partir do dia 15, um acordo feito há um tempo produz os seus melhores efeitos. Ou seja, se você prometeu vender o seu voto pra algum candidato a troco de uma dentadura, daqui 15 dias a chapa vai estar dentro da sua boca. Bota pra atorar! A partir do dia 3, Vênus em Virgem passa a priorizar os momentos de cumplicidade com seu cônjuge. Quer dizer que tanto você quanto seu marido vão estar de chapa nova, mostrando os dentes, comendo torresmo e mastigando rapadura. Só veja se você não tá ganhando chapa de gente morta, viu? Porque esses políticos de hoje em dia são capazes. Leão, os planetas têm pouca influência em seu destino. Ou seja, nem os planetas querem saber você, né? Nada específico no horizonte, mas seu instinto lhe diz que você tem tudo a ganhar. É o velho ditado de pobre, né? A esperança é a última que morre. Graças a Deus. Até o dia 22, o sol dissipa maus entendidos, especialmente no amor. Contanto que você não expresse seus sentimentos. Ou seja, se você falar que gosta de alguém, você vai levar pé na bunda, querida. Quer um conselho? Se benza. Ave Maria cheia de graças. Virgem. Mercúrio e Vênus começam sua força a serviço de sua vida emocional. Ai, gente do céu, vocês vão desencalhar. Por que não embarcar no investimento? Porque é pobre, né, gente? Quem faz investimento é gente rica. Na casa do pobre, o mais perto que chega do investimento é quando chega a gente batendo no portão e o cachorro investe na perna da visita. É o único investimento que tem por nada. Outubro é um mês gratificante. O retorno justo das ações que você foi capaz de realizar no passado. Ou seja, se você casou com um velho rico por causa de interesse, sua herança vai sair esse mês, querido. O velho vai bater a bola. Ai, querido, faz. Dá que pecado falar isso? Ai, que delícia. Libra. Busque especializações. Se você não entendeu, aqui tá mandando você estudar. Gerencie seu orçamento com precisão e eficácia. Ou seja, faça o empréstimo, querida. Se afunde na dívida. Do lado do coração, canalize suas energias. Ou seja, pare de pensar em macho e vá arrumar o cano debaixo da sua pia que tá pingando, tá podre. Faz um mês que tá daquele jeito. Ah, vai gaseiro. Escorpião. Sem dúvida, um dos melhores meses do ano pra você. Gente, olha que finíssimo vocês que são de escorpião. Além de atrasar a vida dos outros signos, ainda tá bem na fita com os astros. Não tô lembrado, não. Até dia 28, Mercúrio prova que você está certo. Ou seja, continue fazendo ruindade pro povo que esse que é o caminho. Nazaré Tedesco. Oi. O alinhamento de quatro planetas. Mercúrio, Vênus, Júpiter, Netuno. Melhora a sua situação financeira. Nossa! Além de tudo, vai ganhar dinheiro, boneca? Ai, eu quero mudar pra escorpião também, gente. Ou seja, pega uma bolsinha, rape a sua perna que deve estar uma camurça e vá pra esquina trabalhar, querida. Vê, eu não sou prostituta. Se os relacionamentos forem bons do lado de fora, eles prometem ser mais tensos em casa. Ah, com seu marido a coisa não tá boa, né? Pelo que tá escrito aqui. Pode haver contas pra pagar após uma separação. É o que você ganha pra casar com o pobre, né, querida? Porque separação de pobre é a única coisa que você vai adquirir. É pé na bunda, três cachorros, meia dúzia de gato e dívida. Conta e dívida pra pagar. Pobreza pega. Capricórnio. Um amigo lhe dá meios materiais para se oferecer o que te faz feliz. É algum vizinho que vai trazer comida pra encher seu buço, né? Você falou comida? De três a vinte e oito, Vênus protege sua vida emocional. Mas a partir do dia vinte e nove você aguarde, viu? Que vai ser só choro e arranjeiro de tênis. Um projeto comum cimenta relacionamentos. É outra que vai desencaiar. O golpe da barriga, né, querida? A primeira contração, Jusival. Aquário. Aí, esse é o meu, gente. Vamos ver. Em um relacionamento, seu cônjuge pede que você assuma sem demora. E relacionamento, gente? A última vez que eu beijei na boca foi na época que o Mazzaropi tava lançando o filme da Égua Milagrosa. Não, não bateu nesse buio, não. Quem lembra desse filme já sabe, né? Os prazos exigem que você redobre seus esforços. Ou seja, as contas tão vencendo. Final de mês, né, gente? Diante da adversidade, você demonstra uma eficiência que impressiona. É a eficiência da gente de tá correndo, de tá escondendo. Quando a gente vê que a pessoa que a gente deve tá vindo, né? Cês sabem bem o que que é isso, que eu conheço a Laia dos Seis. Pobre! Peixes. Sua associação com Júpiter de 9 a 20 ajuda você a arrumar seus projetos e suas responsabilidades. Arrumar a casa, ninguém ajuda, né? Em termos de forma, poupe seu corpo. Resumindo, você não aguenta mais limpar a casa, você não aguenta mais fazer serviço. Você tá se sentindo um trator, né, minha filha? Eu não estou suportando mais. Sob a ação de Vênus, você se cansa rapidamente. O descanso é essencial. Ou seja, deixa que feda tudo. O importante é o seu descanso. Que nem uma vaca cega, né? Que nem uma vaca cega. Pouca mudança no coração. Falando em mudança. Já amarra a boca dela na... Ou seja, você vai... Ou seja, você vai achar um... Que vê linda e fina, né? Como uma deusa. No mercado hoje em dia. Que mulheres ricas só na... Que mulheres ricas só na banda. Se contente com o que tem. Ou seja, até o grupo lidar com situações... Você tem que lidar... Você pode estar assistindo também, pra não fazer... Ou você pode estar usando uma caça... Resumindo, você vai bater... Um acordo feito há um tempo... Complicidade com o seu... Com o seu cônjuge. Quer dizer que... Mostrando os dentes e comendo... Mostrando os dentes e comendo torres... Mas... É o velho de... Especialmente... Especialmente no amor. Ou seja... Se você tá gostando de alguém... Você... Especialmente no amor. Contando se... Quer um conselho? Investimento é quando chega a visita... O cachorro investe. Se você não entendeu... Aqui tá mandando... Se você não entendeu... Aqui tá mandando você estudar. E vai arrumar o câmbio... E vai arrumar... Além de... Gente... Essas foram as previsões... Do signo astrológico... No mês de outubro. Vocês gostaram? Eu espero que tenha tido coisa boa... Com vocês... Porque... Ai... A vida da gente não é fácil... Não é fubá do céu. Ai que calor... Não é fácil a gente ficar debaixo... Do negócio nisso aqui. Olha... Mas super convidou comigo. Aqui embaixo tem playlist... Tá lotado de vídeo por seis. Eu quero que vocês peguem... E vejam um pacote de vídeo... Fubá do céu. Traga mais gente aqui pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos... Assista um dos dois. Espero que você tenha de gostar. E sorria bastante fubá. Sorria sempre. Os astros querem que você sorria. E eu então quero que você... Pule pra cima de felicidade. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau fubá. Até o próximo vídeo.